Olá pessoal, aqui é o Luis Neveno falando. Eu vou trazer o foco hoje para a notícia que o destroy americano tem uma passeada ali no mar da China e foi tipo uma provocação, um helicóptero junto também patrulharam ali, aquela área que a China fala aqui a tela. Aqui no mar do Sul da China, a gente teve aqui que a Filipinas agora assumiu a posição pró-China, a Filipinas daquele governador ali meio maluco que surgiu ali e agora a gente tem aí esse destroy americano passeando ali, a gente vai ver a foto, eu vou trazer as notícias ali, aí depois eu vou trazer essa informação aí, para ela estar mais estudada melhor ali só. Aqui, aquele navio russo ali, que depois eu vou colocar o menino também, ele falou, né, que o Casando Verba também falou, eu vou colocar o vídeo dele aqui, esse poteiro russo aí, que o navio está aqui, está passando aqui no meio, o canal da Manche aqui, vai passar aqui, vai passar ali pela Itália aqui, vai passar pela Crécia, vai passar pela Líbia ali onde está acontecendo também, aqueles empates ali, a gente vai ver depois aí a questão da Líbia também, né, cinco anos tem um cadáver e vai ficar no Egito aqui, para Israel, na Turquia, vai ficar bem que nesse miolo aqui, esse poteiro, esse porta-fiões fucica. Daí ainda, hein, a gente está passando ali pela Inglaterra ali, ele vai entrar lá no canalzinho, agora lá, chegando no Mediterrâneo ali, vai passar pela toda aquela ascensão, até chegar lá na Crécia, lá em Israel, lá na Síria. Né, que essa pola de fogo que foi vista aqui em Vitória, é realmente essas chuvas de meteoros já começaram, essas estrelas que indo do céu, como diz Apocalipse, cada vez vai ficar mais intensificado, cada vez mais sensível, pessoal. Né, que é daqueles... É que eu coloquei ali aqueles campanhotos, né, que aparecem ali em Apocalipse 9 ali, que saem para a batalha, encarrilhados ali, que parecem esses helicópteros, né, lixados aí, que aqui é o mesmo navio que a gente vem falando ali, é o navio russo também, que mostrando o poteiro, o russo aí, né, assim como os Estados Unidos hoje, ele fez aquela provocação contra a China, a China que derrubou, a China que destruiu aquele navio do futuro, né, dos Estados Unidos ali no Iêmen, também teve essa notícia no canal aí, é que depois se eu for procurar ali, quer saber política, procurar saber essa informação mesmo ali, que a irmã Rossana colocou, que eu tive a visão, né, que o Lula ia se entregar, eu coloco ali, depois dá uma procurada nisso aí, essa, essa questão do Cunha agora, né, que, que tá aqui, tá ali na República do Curitiba, essa, até essa frota russa aqui, o irmão Cassandro Ferbo, o meu amostério colocou aqui, o irmão Cassandro Ferbo, ele tem o, no meu canal ali tem um link pro dele, ele é o seu parceiro ali, eu vou colocar um pedacinho aqui, tô, vou colocar um pedacinho do vídeo, Ferbo aqui no YouTube já está por dentro dos assuntos, então vamos direto aos fatos, oito navios russos liderados por um porta-aviões, está descendo o Mar do Norte, e o trajeto dele é Dover Street. Olha esse, olha esse horizonte aqui, daquele Mar Nórtico ali, pessoal, olha. Eles vão se ligar... Essas imagens que estão vendo tá aqui, né, ele vai explicar ali, essas imagens que estão vendo estão aqui, ó, esse navio que tá descendo ali. Com mais dois navios que já estão na localização, estão operando apenas algumas milhas da costa britânica. As fotos desse vídeo mostram vários aviões decolando da frota durante os exercícios. Você pode entrar ali, Cassandro Ferbo, ele é um professor, parece, né, de uma universidade, ele faz ali o caminho, que vai ter um... E ali ele faz pra lá, ali que a gente também já comentou, né, que esse mar... Sim. Esse marcaspo aqui, dispara mísseis... ... ... Aqueles submarinos que mandam esses mísseis. Que é bem parecido com aqueles Tomahawk americanos, né. Que é aquele anafio que foi lá, também tem uns Tomahawk, Samirica. Aquele anafio que foi ali no... Aquele anafio que passeou aqui tem aquele Tomahawk, né. Que é bem parecido com esses do... Do russos aqui, né, cara. Que estão lançando aqui do Marca Áspero na Síria, né, cara. Depois vamos chegar nessa notícia aqui. Aqui quem que serve é o vídeo de Tomahawk, Cassandro Ferbo. O Estado Islâmico tem algum... ... ... ... ... ... Aqui o terremoto no Chapão. Parece que causou... Esses terremotos começam a ficar mais perto do litoral e começam a causar tanos, pessoal. Agora esses que eram longe, né, no mar começam a ficar mais perto e começam a causar tanos. Fora aqueles grandes que estão, né. Esses menores estão se intensificando. E aqui eu coloquei, quando eu vi essa notícia aqui. Que há cinco anos, né, tem o Catave. E aí eu lembrei do Apocalipse ali, o Cavaleiro. Pessoal, pra quem lembra ali o Cavaleiro Branco ali que sai pra vencer, sai vencedor. O Arco. E ali a gente vê aí esse imperialismo aí que tem invadido todos os países. E saiu e saiu vencendo, né. Esse ventre vencerioso. Causando o caos, né, quando a gente tem passado, né. O Afeganistão, Iraque. A gente vê o Afeganistão e o Iraque sem batida ali depois das torres gemas. Sendo interrupadas. Depois a gente teve a Líbia ali. Que mataram o Catave lá no deserto. Depois a gente teve aquelas primaveras árabes ali. O Exílio também complicou bastante. Até hoje tá meio dividido. A gente tem a Síria ali. Com a situação que tá. Agora o Iêmen também entrou. E a gente teve aquela guerra no Kuwait alguns anos atrás também, né. Que o Kuwait aí do lado também tá Arábia aí, pessoal. E do ocidente. Então é isso aí. Esse Cavaleiro ali vem devastando toda aquela região ali. E passou toda essa região aqui. E Israel tá bem aqui no meio, né, pessoal. Agora a gente tem o Irã. Entrando nessa guerra aqui que era para o Saltita. E a gente tem ali como a gente colocou aqui. Alep e Mosul. Sendo dominado aqui para esse lado do Irã e da Turquia. Essa resposta que era para o Saltita. Tem esse Mirados Árabes. Tem esse Kuwait aqui. Que é do Egito, né. Só que o Egito pulou fora agora também, né. Assim como agora também. A gente viu Filipinas aqui. Juntando com a China também. Também é outro empate ali também, pessoal. A gente já viu a notícia. Isso aí passou então. Cavaleiro que saiu vencendo, né. Vai vencer. Eu meio que traduzi assim. Aquelas crianças em Alepa ali. Que elas querem sair da cidade, pessoal. A cidade que eu coloquei aqui. São um milhão e meio de pessoas. Em cada cidade tem essa aqui, cara. Então um milhão e meio de pessoas. Em cada cidade tem essa aqui. Que estão dominadas por esses estados silâmicos. Pelos rebeldes aí. Que são mercenários também, né. Só a maioria. Que estão ali atrás do petróleo da região. E tem como. E tem essas. Duas cidades. E tem um milhão e meio cada uma. Mas estão agora perdendo elas. E sabe que isso é ruim aqui. Pro lado de Israel. E pro lado do ocidente. Vão ver qual vai ser a resposta aí. Esse navio russo checando aí na região, né, cara. Esse empate que tá atando aí, cara. E eles ali não tão deixando aquelas pessoas saírem da cidade. E eles tão compartilhando esses canais. Esses corretores humanitários que eles tão saindo. E eles tão compartilhando. E não. E tão sendo como escudo, né. Atiz isso ali também, né, cara. E aqui a notícia aí. Que a gente vê aqui. A marinha dos destroyers. O SOS TQV, né. Ficou através do março sul da China. Na sexta-feira. Hoje, né. A libertação de operação. A libertação dos destinos. Enfiar uma mensagem. Contra um tente para a China. Sendo a CNN, né. A uma hora atrás. A CNN uma hora atrás. Saiu, cara. A gente tá vendo ali. Esse destroyer. Ali apoiado pelo helicóptero ali. Esse destroyer que ele fez. Smith's Tomahawks. A gente lembra que a gente estudou aqueles Smith's Tomahawks. Aqui a gente pode ver esse destroyer americano aqui. Aqui ele navegando ali em março. 2004. Ele navegando no meio das cidades ali. E aqui a gente vê aqui o heliporto dele. Como foi ter tirado até essa foto, né. O helicóptero ali e tal. Aqui umas fotos desse. Ele manda esses Smith's Tomahawks, pessoal. Ele manda esses Smith's Tomahawks, ó. Eu te acabo disparando o Smith's Tomahawks. A gente estudou já esses Smith's Tomahawks nos vídeos anteriores. E esse navio que passeou ali. Depois que a China também afundou aquele navio do futuro, né. Que a gente também teve esse estudo aí, pessoal. Então é isso aí, ó. E aqui a gente falou a Alepo ali. Que esses terroristas que ali, ó. Eles há com 1.800 terroristas. 30 homens bombas, né. Eles têm esses veículos com metralhadores em cima também. E parece que até tanques eles têm ali, pessoal. Tá sabendo a notícia ali. Até tanques. Acho que fim de tanques eles também. Então aí eu sou de expor aí nessa guerra final. E por Alepo com o Mosul, cara. E aqui a última notícia aqui. Deixa eu ver aqui a última notícia que eu vou deixar aí, pessoal. Aqui é, ó. O Netanyahu, né. É, ele foi reeleito ali na Lua... Ele foi reeleito ali na... No Equilíbrio do Sol, em Março. E o ano aí, ele foi reeleito. E ele falando aqui... Atenção ao Unesco. Nós estamos na porta até a entrada para a cidade de Chezer. Um lugar contido na Bíblia. Onde o rei Salomão construiu os muros de Estudisalém. Chezer é a cidade mais alta, né. Que Estudisalém. Aqui temos sido há milhares de anos e continuaram a fazer. Não vai apagar a nossa história. Desafio hoje. Está feio o primeiro-ministro. Quegoverno, queira mais alta, né. Pessoal. E aí, a cidade. Nós aumentamos, né?! Você tá olhando, né. Eu vou fazer um, né. A cidade. Eu vou fazer um forçador de vocês. Um vídeo. Um vídeo. Um vídeo. Um vídeo. O vídeo. Obrigado.